Regozijo-me em falar do Salvador Que me concedeu imenso favor O seu sangue derramou meus pecados perdoou Sobre a cruz onde tudo consumou Louvarei, louvarei, louvarei Louvarei a quem me deu a salvação Cantarei, cantarei A Jesus, autor da minha redenção Regozijo-me em falar do Salvador Meu amado e fiel remidor Que me deu a salvação Pela sua compaixão Aleluia, eu sinto o seu perdão Louvarei, louvarei Louvarei a quem me deu a salvação Cantarei, cantarei A Jesus, autor da minha redenção Regozijo-me em falar do Salvador Pois das trevas me tirou por amor Me chamou a sua luz E a glória me conduz Com fervor louvarei ao meu Jesus Louvarei, louvarei Louvarei, louvarei Louvarei, louvarei Louvarei a quem me deu a salvação Cantarei, cantarei, cantarei A Jesus, autor da minha redenção Louvarei, louvarei Louvarei, louvarei Louvarei, louvarei Louvarei a quem me deu a salvação Cantarei, cantarei, cantarei A Jesus, autor da minha redenção Louvarei, cantarei Louvarei, cantarei